Êxodo Capítulo 1 São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Tã, Naftali, Gade e Azer. Os descendentes diretos de Jacó eram setenta pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo, Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles, e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Cifrá e a Apuá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem. Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte. Se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus, e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou, Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão a luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou, e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. Mas deixem que todas as meninas vivam.